Senhoras e senhores, eles estão de volta. Vocês que seguem o canal de longa data aqui, devem saber que temos uma relação de amor e ódio com os pôneis do nosso querido universo. Essa história de amor melhor que Crepúsculo começou há muitos anos atrás, quando eu joguei pela primeira vez, junto com meu querido amigo Alex, o jogo chamado Luna Game, que começou a desencadear uma porrada de jogos de terror relacionados a pônei de diversas maneiras. E como eu estou me sentindo um pouco nostálgico hoje, eu decidi me travestir aqui do nosso querido amigo Alex para voltar a jogar um dos jogos de pônei aí que recém foi lançado. Eu digo recém foi lançado, mas o jogo foi lançado há 500 anos atrás, tá ligado? Tudo bem, esse jogo não é lá tão novo, mas também não é tão antigo assim, tá ligado? Ele foi lançado há alguns meses atrás e o nome dele é Smoldless.exe. Sobre o significado de Smoldless, eu não faço a menor fudida ideia, mas enfim, eu estou curioso para ver se isso aqui vai ser tão bom ou se vai ser tão bosta quanto os jogos de pônei que a gente jogou ao longo de toda a nossa história e trajetória aqui nessa delícia de canal. Então se mais é longa, bora começar. Eu não sei por que de repente dá uma vontade de fazer um cocôzinho aqui, tá ligado? Pena que eu não vou fazer aqui, porque eu sou educado e não estou de fralda hoje, mas enfim. Caralho, já começou? Level 1, Loveless Crow, missão, passar do tutorial. Caralho, eu gostei do sprite desse... Nossa senhora, bagulho alto do caralho, vai se fuder, porra! Muito bem, depois de ter ficado levemente surdo, estamos aqui com o game agora, neste exato momento. Smoldless.exe, eu não sei se o Smoldless é o nome desse personagem, que porra é essa? Eu vou chamar esse aqui, velho, de chifrudo puta, tá ligado? Eu sei que provavelmente dessa é um menino, se bem que parece ser uma menina. Eu vou chamar de chifrudo puta, porque engloba os dois gêneros, tá ligado? Porque aqui ó, nós é ó, expansivo, tá ligado? Enfim, vamos... Eu sei que a palavra não era essa, mas enfim, foda-se. Vamos começar andando aqui, da esquerda pra direita. Belo tutorial, tá ligado? Eu gostei dos sprites de animação, a música tá bem boa também. Não sei se isso aqui se trata de algum outro jogo que eu não conheça, tá ligado? Mas eu gostei bastante da música. Ok, o Z pula. Nice. E se eu ficar apertando... Ah! Tá, o jogo ele fala fly, mas na verdade é um double jump, tá ligado? Mas tecnicamente ela voa também, velho. Caralho, mano, é tipo um Spyro, velho. Vou chamar esse aqui de Spyro puta. Pronto, mudei o nome de novo. Redefini o nome, foda-se. Spyro puta. Tá, tem que pular duas vezes aqui do buraco. Nice. Padrão. Cara, eu tô gostando muito dos gráficos disso aqui, tá ligado? Tá bem bonito e honestamente tá bem nostálgico pra mim. Fazia muito tempo que eu não jogava um jogo relacionado a My Little Pony. Colecionar gemas e cristais. Que porra é essa, velho? Virou Crash 2 agora, mano? Ai, que satisfatório. Nossa, velho. Tem um contador de gemas ali embaixo que eu acabei de ver e os pontinhos também acrescentam. Olha só que coisa bonita, velho. Dá pra fazer live desse jogo aqui porque eu achei ele muito interessante, tá ligado? Se tiver uma joia preta aqui, a gente queima nas lascas do inferno, tá ligado? Porque quando o bagulho é preto aqui no jogo, aí não dá muito certo você pegar. Porque você sabe que vai dar merda, assim como todos os jogos de pônei, tá ligado? E se alguém tirar isso aqui do que eu falei de contexto, eu vou ser muito cancelado, tá ligado? Tá bem que eu tô de cosplay de Alex hoje, velho. Foda-se. Caralho, quantas joias, mano. Puta que pariu, velho. Olha. Tô ficando rica. Eu sou rica, velho. Vou tentar não passar aqui porque vai que esse jogo é aqueles jogos bugados que bugam quando você passa na parede. Então, ok. Nice. Tá, esse último aqui era mais escurinho, mas não deu nada, ok? Tá, começou uma linha reta. Quando começa a linha reta, quer dizer que vai dar ruim. Opa, um sino, velho. É pra chamar os gados de plantão? Gado. Vem gado. Vem gado. Ah, gol. Gol de quem? Do Palmeiras, o Corinthians, do Flamengo. Tá bom. Terminou uma fase. Gol. Parabéns. Parabéns. Pelo menos vai ter uma Mundial dessa vez, né, Palmeiras? Pelo menos vai ter... Ô, reconhecei esse efeito sonoro do Sonic, hein? Gostei. Gostei, 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 gostei. Level 2. Jane Hunt. Enfim, caça gemas. Colecione 50 gemas e chegue no gol. Chegar no gol, velho? Mas isso aí é coisa de jogador de futebol? Eu não sou formado de futebol pra isso. Bom, vamos continuar então o game aqui, porque o game tá bem interessante. Tá bem... Eu vou ser bem honesto. Tá bem feito, por enquanto. Gostei. Assim como... Tipo, não só como um jogo de terror, porque ainda não vi o que esse jogo tem pra aprontar. Mas um jogo de plataforma mesmo, tá ligado? Os controles estão respondendo bem pra cacete. A física tá boa, me... O quê? O quê? O quê? O que é jogo? Ai! Que porra é essa? Ai! Caralho! Que porra foi... Mano, mano, mano. Tá, tá. Eu confesso que eu fiquei com o cu na mão agora. Eu não tô nem zoando. Tipo, eu fui... Total no fodeço pra trás. Eu achei um porém morto. Será que tinha coisa na primeira fase que eu não vi também, velho? Porque tinha uma parte que era mais ou menos assim. Pô, agora tá invisível. Tá bugado esse bagulho, porra. Nossa, velho. Vai começar a dar merda pra caralho. Quem que é aquela pônei maldita, velho? Oi, o quê? O quê? Atendi. Tem mais coisa aqui? Eu não quero ir. Ai. Tá, eu tô ficando com medo. Eu tô ficando com medo. Ai. 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 Eu não gosto de lugar escuro. Eu tenho... Eu tenho escurofobia. Eu não posso ir pra lugares escuros, senão fico com muito medo. Ó, tem um pinto no arbusto. Pegamos 50, certinho. Cravado. Ah. Ah. Nice, garotinho. Nice. Pegamos os secretos. Achamos até um cadáver de brinde. GG. Foda-se. Parabéns. Agora foi game. Veio. Gol. Gol do Flamengo. Gol do Vasco. Gol. Gol da Alemanha. 7x1. Foda-se. Eu gostei desse... Desse temazinho de vitória, mas... Não sei se é de algum jogo do Sonic. Mas parece. Só isso aqui, ó. Isso aqui é do Sonic. Esse último efeito sonoro. O cara tava babando ou era os dentes de vampiro? Grass Plains. Encontre Spike. Grass Plains seria tipo... Enfim. Planos com grama. Tradução total. Não foda-se. Mas enfim. Ah! Plains. Missão. Isso mesmo é personagem. Ai, caralho. Agora vai dar bosta pra caralho. Tá. Tem que achar então o espinho. Tem que achar o espinho puta, velho. O espinho puta. Spike puta. Achar o espinho então. Vambora. Eu já tô vendo que aqui vai dar... Ó, tem um pinto aqui no arbusto de novo. Tá. Eu tenho que explorar todos os lados aqui porque... Já viu, né? Ah, mano. Mano. Eu... Mano. Eu juro. Eu fiquei muito arrepiado com aquele bagulho ali atrás, tá ligado? Eu tô... Eu tô muito em choque porque... Quando a música para... Você sabe que o bagulho vai dar bronca em você, tá ligado? O jogo vai te dar bronca por estar jogando o jogo. Opa. Ficou escuro. Ah... Isso aqui a gente já conhece, né? Uou! O cara precisa ser ver do sonho. Ele tá falando comigo. Ele tá falando... É, então eu acho que o nome do meu PC realmente tá como... What the fuck, velho? Pera, 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 pera! Ah, isso aqui... Ah, isso já ficou clichê, porra. Como que os flicks do Sonic moram aqui, velho? Eu achei que eles moravam em rios. Não, em planes. Caralho, mano. Mô chacina, velho. É, os mesmos flicks do Sonic. Não são flicks esses, né? Ou são flicks? São os animais do Sonic. Foda-se. Boa! Bem-vindo. Oh, bem-vindo, velho. Fazer colchão de bicho hoje. Tá. Nossa senhora. Cara, parece que a boca dela tá ensanguentada, não parece? Mas eu acho que só tá abertinha, tá ligado? Mas enfim, vamos prosseguir. Para de rir. Filhará! Eu não consegui ler, porque... Caralho, mano, que porra é essa, véi? Quem tá rindo assim, véi? Pink puta pai? Pink puta pai? Saudade de você, pink puta... Ó, deixa eu... Deixa eu fazer um desabafo com vocês. Assim, eu e minha namorada, a gente gosta muito de ir em loja de brinquedo, tá ligado? E eu vivo procurando uma porra de uma action figure da Luna. Nunca acho. Tem de todas, mesmo da Luna. Só porque a Luna é do Luna Game, mano. Tirado das lojas, véi. Se alguém achar, se tiver algum boneco da Luna, manda pra mim que eu agradeço, porque eu quero deixar de mostruar ali, tá ligado? Pra lembrar os velhos tempos do canal, mano. Porque a Luna é a melhor pônei, véi. Por quê? Porque... Ah, esse é o Spike. Ah, eu lembro do Spike no Banning Fun. Tá, eu não deveria ter falado desse. Ah, vamos continuar, vamos continuar jogando. Vamos continuar jogando, porque a gente achou o bichinho aqui. O que é esse bicho? Não conheço esse bicho. Nunca vi esse bicho na minha vida. Spike.ez. Espinho.ez. Vamos nos divertir mais um pouco. Isso aqui... Não vamos? Isso aqui parece o Sonic PC Port, na real. É, isso é do Sonic PC Port. Tá, já entendi o meme. Pô, mas o jogo tava mó bom, véi. Tá mó bom o jogo, véi. Porra, por que que agora vai virar o Sonic PC Port? Ó, até a animação é a mesma. A Pony mandando parar e a... Tá. É bem feito. Porra, querendo ou não. E agora ela não dá double jump. Voa, filha da puta! Pony não voa não, véi! Ah, você não é Pony. Então tá valendo. Você é uma cornuda. Ou um cornudo, sei lá. É gado. Que tal brincarmos de um joguinho? De pica e esconde. Hum, adoro esse jogo. Adoro. Especialmente... Ah! Nossa! Nossa! Eu... Caralho, eu caí de boca no chão e foi... Esfreguei a boca toda estourada no asfalto. E... Eu comecei a correr na hora certa. Eu juro que foi muito sem querer isso. Eu só vi o bicho vindo e comecei a correr. Ai, 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 ai. Estou com medo. Estou com medo. Tô chorando. Não disse por onde, mas tô chorando. Ah, isso aqui a gente já conhece, porra. É um Sonic PC Port de Pony. É bem feito. Mas é... É um PC Port, né? É o Pony... Oh! Rainbow Puta! Que saudade que eu tava de você! Evadi a colori... Cara... Nossa senhora! Parece um cavalo tendo um orgasmo. Vamos começar. Agora? Já acabou? Vamos começar o quê? Olha os olhinhos brilhando. Cara, eu tava com saudade da Rainbow Puta, velho. Toda colorida, toda fodida, toda... Ai, caralho! Eu já... Já falei. Pô, tem que pegar tudo de... Eita, porra! Virou uma porra da... Da... Da serradeira, mano. Qual que é o nome disso? Porra da serrinha, velho. Ó! Serrinha de bico. Cortar a madeira com isso aí é uma delícia, velho. Vou... Vou falar o que eu vou cortar com isso aqui. Ah. Ué! É dois em um essa porra? Re... Que porra é essa? Nossa! Ok. Quem que é essa? O que que é essa vagabunda que tá aqui embaixo de mim? Cês não tão vendo? O que que é essa filha da puta aqui? Eu honestamente... Não foi aquela mina que a gente viu que tava toda fodida lá? Ai! Esse jogo é bem feito. Apesar de ser uma cópia barata do outro, é bem feito pra caralho. Isso eu não vou negar. Os sprites são muito bem feitos. Caiu! Morreu! Morreu! Moriu! Esse produto foi produzido e está dentro da licença da Hasbro Headquarters. Qualquer cópia não autorizada... O que? Virou tela de pirataria agora, velho? É o Mega Crossover isso aqui. É a tela de pirataria dos ponys, velho. Ele realmente parece... Parece a Cinder do Spyro, na real. Hasbro 2018. Tá falando pra olhar o manual para mais instruções. Eu não tenho manual. Eu peguei... Opa. Acho que o jogo quer... Acho que o jogo quer se comunicar com a gente. Olá? Olá! Tudo bom? Tô aqui. Pode falar, velho. Isso aqui não é... Isso aqui não é telefone, não. Você está aí? Não, eu tô lá. Eu tô lá. Tô no baú. Tô no baú. Quem tá aqui é o... É o Alex. Se você está aí, então... Eu estou surpreso que você chegou tão longe nessa demo. Mano, eu sou foda! Eu sou foda! Eu sou o rei dos ponys. Eu deveria ter falado isso de novo. Porém, tem mais uma coisa que eu quero que você escute. Obviamente, eu tô zoando, tá? Não que eu sou rei dos ponys. Como você pode dizer, dois anos atrás, eu conheci um ponys pela primeira vez e eu disse a ela pra ela tomar no cu. Então, depois que eu disse a ela, eu dei o poder pra ela para liberar todo mundo. Hã? Mas isso foi quando eu fiz o maior erro que eu já criei. Se você fez um erro, você criou, né? Depois que eu dei a ela o poder, ela não fez o que eu disse para fazer. Ao invés disso, ela fez exatamente o oposto. Ela deve ser a Rainbow Puta. Eu tentei pará-la, mas eu não fui rápido o suficiente. Porque você não... Tá aparecendo alguma coisa ali atrás? É uma impressão minha. Ela absolutamente ficou louca com o poder e quase me matou. Eu deixei ela sozinha. Eu juro que tá aparecendo alguma coisa na tela. Eu não tô ficando louco. Então, eu estive olhando para alguém que poderia me ouvir, me seguir e me ajudar a acabar com o desastre que eu criei. Ah, você que se foda, mano. Cada um com seus problemas. Eu não vejo onde existe esse problema meu. Depois de uma longa procura, eu finalmente achei um. Infelizmente, eu não posso chegar até ela. Mas ela teria chegado até mim. Tem alguma coisa aparecendo! Mas não agora, já que é somente o começo. Até lá, vamos nos encontrar... Vai dar jumpscare. Vai dar jumpscare. Vai dar jumpscare. Vai dar jumpscare. Tem um rosto ali atrás do lado dele. Filha da... Ah, é o Sonic. Oi, Sonic. Tudo bom? Eu achei que era outra coisa. Fechou o jogo. Mano, eu juro. Eu fiquei mega arrepiado com essa porra. Eu não tô nem zoando. Eu fiquei mega arrepiado com essa merda, velho. Vai tomar no cu desse jogo, velho. Mano. Gostei. Ele foi basicamente um Sonic PC Porsche. Assim, foi inspirado no PC Porsche. Teve algumas paradas de cópia, mas... No final das contas... Banana. Vou falar pra vocês. Eu estou impressionado com o nível de qualidade que foi colocado nesta fangame aqui de My Little Pony, tá? Obviamente, não é exatamente a mesma coisa que a gente sempre via do pônei, coletando as coisas. Aí depois morria. Aí depois apareceu os bagulhos. Se bem que isso aqui já faz tanto tempo que a gente não vê no canal que nem seria mais clichê hoje em dia. O clichê hoje é copiar o Sonic.ez, tá ligado? Isso aqui copia, porém também se inspira no Sonic PC Porsche, tá ligado? Então ele tem lá o seu diferencial, que foi o que eu gostei bastante dessa parada. Eu acho que é uma ótima reinvenção aos jogos de terror dos pôneis. Mas enfim, essa foi a demo de Smoldless.exe. Você aí que assistiu o vídeo, o que você achou? Você gostou? Você achou bacana? Você achou foda igual eu? Então, comenta aí embaixo o que você achou do game. Eu achei bem legal. E eu espero para ver mais jogos desse tipo aqui no canal. Então eu espero que vocês possam me indicar mais jogos nesse nível de qualidade aqui, tá ligado? E eu espero que a gente possa se surpreender muito mais daqui para frente. E que logo menos eu possa estar reunido aí dos nossos queridos amiguinhos nostálgicos para a gente jogar essas paradas juntos. Dito isso, galera. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like aqui embaixo, que é extremamente importante para a divulgação desse vídeo. Divulga para todos os grupos bronies que você achou aí, tá ligado? Os bronies é aquele bagulho de comer, tá ligado? Tô brincando. Galera que é mais antiga do canal deve saber que isso aqui é um meme, mas enfim. Se você não está inscrito, se inscreva que a gente traz tudo mais um pouco sobre qualquer coisa que você imagina. Inclusive sobre pôneis e Sonic também, beleza? Dito isso, galera. Vou me despedindo por aqui. Falou. Até o próximo vídeo. Sonhe com os pôneis e que a Rainbow Puta puxe seu pé à noite, tá? Um beijo. Falou. Até mais. E tchau. Tchau.